Galera, rolando Rock'n'Roll hoje em Batatais. Tem a expectativa de tocar mais uma vez aqui em Batatais na exposição do antigo mobilismo. A gente tá muito contente, é o terceiro ano que a gente faz o show com eles, a gente fecha essa parceria. Esse ano já deu pra perceber que aumentou bastante o filme, já aumentou bastante o evento. Isso é bom pra eles e bom pra gente também. É muito legal ver essa galera curtindo o som. A gente tá na estrada faz um tempinho já. Quanto tempo já na estrada? Já vai pros sete anos. Vai pros sete anos que a gente toca. Qual é o nome real da banda? The Poor Boys. The Poor Boys. O que vocês tocam? A gente toca, a gente tem um tributo ao CriDance, a gente faz exclusivamente CriDance. Só que agora a gente começou a abrir o repertório pra músicas mais especificadas, dentro do Rock'n'Roll. E assim, algumas coisinhas fora, tipo Tim Maia, mas que tá ali dentro ainda. É o Música Nacional de Qualidade. Cara, unindo Rock'n'Roll, antigo mobilismo, é uma pedida certa, né? Totalmente, totalmente. A parceira tá fechando três anos já por causa disso, cara. O pessoal da administração sempre chama a gente pro CriDance. A gente fez só CriDance nos dois anos anteriores e hoje a gente fica pra Posta Nova, que tem os sons antigos que tem o CriDance. Inclusive tem algumas músicas que falam sobre carros mesmo, o repertório. Legal. E o Rock'n'Roll, ainda nativo, o pessoal gosta? Com certeza. O pessoal sempre pode ver que tá prestigiando aí. Não podemos deixar morrer, né, o Rock? Tem que continuar. Tem que continuar. Criançada aí também curtindo. Legal. Por que tocar Rock'n'Roll em Batatai? Pra trazer uma emoção, uma felicidade pra galera, transmitir essa energia que nós passamos. E sem falar que assim, é, todo mundo gosta, né? Tipo, passar emoção, sentir essa emoção que o Rock nos traz, né? Momento importante de compartilhar cultura, música, comidas, bebidas. E a sociedade batataense hoje prestigiando, fazendo parte das comemorações do aniversário da nossa cidade. Né, Luciano? É, Rodrigo, e também um evento de concretização cada vez mais da nossa instância turística. Porque hoje nós temos dezenas de cidades aqui, né? Cada colecionador desse que vem da sua cidade acaba trazendo a família e acaba consumindo aqui, né? Então a gente tem aí toda a rede, né, de ambulantes, de comerciantes da cidade, que acabam também ganhando com isso. Então é um evento que também injeta recursos na nossa cidade. Quais serão as próximas atrações e comemoração ao aniversário da cidade? Bom, Rodrigo, dia 23 e 24 nós temos a apresentação da nossa banda musical Dr. Washington Luiz no dia 23 na Estação Cultura e no dia 24 direto na Praça do Santuário. Também no final do mês, nos últimos três dias do mês, na Praça do Teatro, nós vamos receber uma carreta cinema, né? Ela dispõe de cinco sessões por dia, cada horário com filme de lançamento mesmo pra nossa comunidade. Com tudo de graça, né? A sessão do cinema, o refrigerante, a pipoca, tudo dentro dessa... Onde ela estará estacionada? Na Praça do Teatro, né? Porque também a gente tem a infraestrutura do próprio teatro, dando a logística de banheiro, energia, daqui o que é necessário pro complemento dessa... Será necessário um agendamento, Luciano? Isso, nós vamos ter um agendamento aí com a Secretaria de Educação do município e também avisando a comunidade aí, né, pra ligar diretamente no teatro, né, e reservando o seu horário. Tá, a gente percebeu que as ações realizadas em prol do aniversário da cidade, 180 anos, acho que enfatizou mais a educação, a literatura. É, nós começamos com o carnaval que caiu, né, no mês de março aí, com o sucesso tremendo dos blocos. Tivemos a exposição de orquídeas, né, que é uma tradição imensa da cidade. A gente passamos pelo 14 de março com a apresentação das escolas, da banda da Polícia Militar e com várias atrações que vieram pelo Circuito Metropolitano de Cultura, né, da nossa região metropolitana. Agora esse evento fantástico e agora esse foco na cultura, na família, né, todos os eventos a gente vê a presença muito grande da família e das pessoas da região, né, o que a gente fala da consolidação da instância, não é um evento só pra comunidade, é um evento que se expande pra cidades em torno. Obrigado pelas informações que fazem sempre a diferença no dia a dia das pessoas. E nós que agradecemos vocês sempre pela cobertura pontual de cada ação aqui do município. Graças ao pessoal da Rádio Politiana, Rata Tair, sempre fazendo um excelente trabalho aqui. Graças ao pessoal da Rádio Politiana, Rata Tair, sempre fazendo um excelente trabalho aqui do município. Graças ao pessoal da Rádio Politiana, Rata Tair, sempre fazendo um excelente trabalho aqui do município. E aí